Você já ouviu falar que mente vazia é a oficina do diabo? Quer saber então como é possível diminuir as preocupações excessivas, acalmar a sua mente com isso, diminuir a ansiedade desajustada? É sobre isso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo. Eu sou Rosane Santos, psicoterapeuta, e quero falar com você, se você tem interesse em receber as minhas dicas por WhatsApp, manda agora uma mensagem para o WhatsApp 629-8407-5759 com a mensagem quero receber. E lá você vai receber dicas sobre como manter a ansiedade controlada e viver uma vida muito mais feliz e plena. Então, oficina do diabo é a mente vazia ou mente vazia é a oficina do diabo. Por quê? Se você enche a sua mente com pré-ocupações ou você está ali com a mente vazia que realmente não tem um objetivo, um foco, algo que seja realmente construtivo e importante para que você pense, é natural, a neurociência fala disso, que a sua mente vai encher aqui de pensamentos negativos, pensamentos ruins, aquele pensamento que tudo vai dar errado, que nada nunca vai dar certo. Então, o que você precisa fazer? Substituir a pré-ocupação por ocupação. Como? Ocupe a sua mente com coisas que vão te engrandecer. Ocupe a sua mente, então construa nesse espaço coisas que realmente são construtivas, coisas que tragam bem-estar, tragam alegria, tragam plenitude, tragam realização. Então, ao invés da preocupação, para acalmar a mente, diminuir essas sensações ruins, ocupe esse espaço com coisas que são realmente positivas para você. Às vezes é ler um livro, às vezes é fazer uma caminhada no parque, às vezes é parar e tomar um banho gostoso. Ocupe a sua mente e o seu corpo com coisas que vão te engrandecer e te ajudar. Essa é a minha dica para você aqui nesse vídeo. Então, se você gostou e quer receber as minhas dicas, não se esqueça, manda uma mensagem para o WhatsApp 629-8407-5759. Compartilhe esse vídeo, dê aí um joinha também para que mais e mais pessoas recebam essas dicas. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho